Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos reunidos para a realização da sessão solene de posse da mesa diretora da Câmara Municipal de Passo Fundo para o exercício de 2018, eleita em 1º de janeiro de 2017, de conformidade com a lei orgânica e regimento interno. Convidamos para compor à mesa o presidente, em exercício, vereador Patrick Cavalcante. O prefeito de Passo Fundo, senhor Luciano Azevedo. O vice-prefeito de Passo Fundo, João Pedro Nunes. O deputado estadual, Juliano Rosso, representante da Assembleia Legislativa. Convidamos para tomar assento também a mesa eleita para 2018, com vereador Pedro Danelli para presidente, vereador Roberto Gabriel Tozon para vice-presidente, vereador Leandro Rosso para primeiro secretário, vereador Rafael Colucci para segundo secretário, vereador Renato Tcheker para terceiro secretário, e vereador Rudimar dos Santos para quarto secretário. Convidamos à mesa a tomar assento. Registramos a presença dos vereadores Alex Necker, Aristeu da Lalana, Eloy Costa, Edson Nascimento, Evandro Meirelles, Fernando Rigon, Gleison Consalter, Leandro Rosso, Luiz Miguel Cheis, Márcio Patussi, Matheus Vespi, Patrick Cavalcante, Paulo Neckle, Pedro Danelli, Rafael Colucci, Renato Tcheker, Ronaldo Rosa, Rudimar dos Santos, Saúl Spinelli. E as ausências justificadas dos vereadores Cláudio Luiz Rufa Soldá, Roberto Gabriel Tozon e Valdecir de Moraes. Queremos registrar ainda e agradecer as presenças do presidente da Assisa, senhor Lamar Saques, do vice-presidente da Federação, senhor Marcos Silva, senhor Elton Luiz de Marque, coordenador da sétima CRE, Gilberto Gosch, secretário de gabinete, Cristian Tan, secretário de transporte e serviços gerais, Genoci Machado, representando a deputada Anny Ortiz, Roger Borges, do hospital Beneficente, doutor César Santos, doutor Adolfo Freitas, procurador-geral do município, Gil da Galeazzi, coordenador da sétima região tradicionalista do MTG, Iliana Bordolom, secretário de Juntos de Saúde, João Bordin, secretário de obras, Tadeu Karzeski, da CODEPAS, Edson Nunes, ex-vereadores, secretário de relações institucionais, e transparência, Dorley Maffi, secretário de finanças, Damir Seben, representando o deputado Gilberto Capuani, Rangel Rodrigues, do CMP, a todos os presidentes de associações de bairro, senhor Ederson Dremmer, representando o deputado Altemir Tortelli, Mauro Moreira, da ANVEP, João Darcy Gonçalves da Rosa, secretário de segurança, Gilberto Belaver, secretário de esportes, Edmilson Brandão, secretário de educação, Karine Sobiesaki, do CDL, Luiz Valendorf, da UAMPAF, Oriberto Adame, da EMATER, Wilson Liu, da SENCAS, Alessandro Marques, da CE, e Jorge Luiz Lima, também da CE, Vanir Fernandes, representando o deputado Luiz Carlos Renz, do ex-vereador Neri Gomes, também representando o deputado Marco Maia, Jairo Silva Lima, do CIMPASSO, a todos os presidentes de partidos, da imprensa, familiares, amigos, e também da senhora Isabel Cristina Lopes, representando o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. A Câmara também recebeu correspondências, se congratulando pelo ato de posse da nova mesa diretora, da Embrapa, em nome do chefe geral, interino, senhor Oswaldo Vasconcelos Vieira, e da Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UPF, professora Bernadette Maria Dalmolin. Neste momento, passamos a palavra ao vereador Patrick Cavalcanti, presidente da gestão 2017. Boa tarde, todos os senhores, senhoras, autoridades nominadas no protocolo, e, havendo no regimento, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a centésima nona reunião plenária da 17ª legislatura, de 1º de janeiro de 2017, a 31 de dezembro de 2020, 23ª reunião plenária extraordinária da 17ª legislatura, 1ª reunião plenária extraordinária do período de convocação extraordinária, 2 de janeiro de 2018, terça-feira, 18 horas e 30 minutos. Agenda legislativa, sessão especial para a posse da mesa diretora para o exercício de 2018. Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão como integrantes da mesa diretora de 2018, conforme determina a lei orgânica do município de Passo Fundo e o regimento interno desta casa. Inicialmente, convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL Ouviram dois pirangas margens plácidas Um povo herói cobrado retubante E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peiou dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso bem da própria morte Ó pátria amada e com a terra salve, salve Brasil, um som intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu desce Se em teu formoso céu desonho é límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É as velhas fortes, plávido, colosso E o teu futuro espelha essa grandeza A terra adorada Entre outras milhas, pro Brasil Pátria amada Dos filhos deste sonho Antes de pátria amada Brasil E o teu futuro espelha Deitado eternamente em gritos esplêndidos Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra Mais garrida Teus risonhos, lindos campos Tem mais flores Nossos voces Tem mais vida Nossa vida No teu senho Mais amores Ó pátria amada Salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábio a luz Que ostentas Estrelado Pedido o verde Ludo Desta flâmula Paz do futuro E glória No passado Mas serve-lhes a justiça A clava forte Verás que o filho teu Não foge a luta Nem tem ninguém Te adora A própria morte E terra adorada Entre outras mil As milhas O Brasil Ó pátria amada Dos filhos Deste sol As milhas O Brasil Paz do futuro Paz do futuro Gostaria de convidar Nosso vice-presidente Em exercício Vereador Gleison Consalter Para que possa Assumir os trabalhos E que eu possa realizar Meu pronunciamento Com a palavra O vereador Patrick Cavalcante Boa tarde Mais uma vez Senhoras Senhores Quero aqui Saudar Nosso prefeito Municipal Luciano Azevedo Quero saudar Nosso deputado Estadual Juliano Russo Nosso sempre Vereador E amigo Vereador João Pedro Souza Nunes Nosso vice-prefeito Quero saudar Os membros Na mesa diretora Que assumem A partir de hoje Os trabalhos desta casa Em especial Meu amigo Pedro Danelli Vereador Tozón Vereador Leandro Russo Vereador Rafael Cullucci Vereador Renato Tcheker E também Vereador Rude Dos Santos Nosso amigo Vereador Rude Da Vila Isabel Quero saudar Todos os colegas Vereadores A comunidade Mais uma vez Secretários E autoridades Que foram nominadas Pelo protocolo Quero Meu amigo Elton Nosso coordenador Da educação Dizer que é um momento Importante Para Passo Fundo Quando de uma forma Muito democrática Gilda Nós conseguimos Então fazer Uma alteração Do nosso regimento Dando a oportunidade Para que Bancadas Menores Bancadas De um vereador Só Tenham a oportunidade De assumir A presidência Esta casa Quem lembra Vereador Ronaldo Como era A regra passada Nós tínhamos Então Dois Duas eleições Para dois presidentes Hoje nós temos Duas eleições Para quatro presidentes Que isso é um avanço Na minha visão Foi uma das propostas De minha autoria Na legislatura passada Prefeito Luciano Para que nós Déssemos a oportunidade De bancadas menores Deputado Juliano Sou que foi vereador Também Ter a oportunidade De presidir a casa E não de uma forma De acordo Mas sim De uma forma regimental Então hoje É uma satisfação Ver a nossa casa cheia Nós teremos Senhoras e senhores Quatro Nós teremos Quatro sessões Solenes Para Homenagearmos E dar posse As presidentes Que chegarão Em 2019 E 2020 Quero Finalizar A minha gestão O meu mandato Primeiro Agradecendo Aos colegas Vereadores No conjunto De todos Dos 20 vereadores Que me deram apoio Juntamente com a minha Mesa diretora Eu Vereador Gleisson Vereador Ronaldo Rosa Vereador Meirelles Vereador Eloy Vereador Fernando Que tivemos a oportunidade Então De presidir em 2017 A casa Aonde No primeiro dia Prefeito Luciano De gestão Do nosso mandato Nós falávamos Já para a imprensa Que nós trabalharíamos Na questão da economia E nós tínhamos colocado Uma previsão De nós fazermos Uma economia De 2 milhões e meio De reais Que nós deixaríamos Que é o direito Constitucional da casa De pegarmos Deixando aos cofres públicos Para melhorar O andamento da saúde Educação Aonde bem o prefeito Conseguisse destinar Nessa verba E trabalhamos Muito sobre essa questão Isso faz parte Não só da mesa diretora Mas sim de todos Servidores da casa Que trabalharam conosco Nos dando apoio Trabalhando com zelo Com muita responsabilidade Conseguimos Economizar Dos cofres públicos Em torno de 3,25 milhões De reais Que deixaram De vir para casa E ficaram Os cofres públicos Para que nós pudéssemos Estão trabalhar ainda A questão da saúde Educação Segurança Temas tão importantes Lamarca Que a nossa comunidade E clama Então desta forma Conseguimos apresentar isso Esses dados Na semana passada Nós tivemos Nesta legislatura Vereador Patussi Vossa Excelência Que foi presidente da casa Juntamente com o vereador Luiz Miguel Nós tivemos Mais de 3.417 matérias Proposições Que foram debatidas Nesta casa Mostrando a dinâmica De um conjunto Parlamentar Com uma renovação Com mais de 56% Renovado A Câmara de Vereadores E mostrou então Que foi positivo Essa mudança Essa alteração Para a cidade de Passo Fundo Para o debate político Desta casa Também foi importante Mas principalmente Senhoras e senhores Para a comunidade Que está lá fora Que acompanha Os trabalhos dos vereadores Onde todos nós Conjunto de todos os vereadores Trabalharam Cada um Imbuído Dentro do seu nicho eleitoral Mas também Ouvindo a comunidade De outros temas Que chegavam até a casa E nós conseguimos então Sair além das fronteiras Deste parlamento E discutindo Temas que Precedem Muitas vezes A questão Constitucional E insonal Da Câmara de Vereadores Como temas Que abordamos aqui Vou citar um Que o vereador Saúl Spinelli Tratou A questão Do edifício Gralha Da Coab Vereador Vereador Matheus Vesp Tratou de um tema Quando houve Uma enchente Na cidade Que foi até os bairros Ajudar as comunidades Como muitos aqui fizeram Então nós Que essa legislatura Esse mandato Que nós teremos Nos quatro anos Trabalhou muito Para a cidade De passo fundo Nós economizamos Senhoras e senhores Em torno de 13% De diárias Gastas Nesta casa Isso que nós Autorizamos Vereador Marco Amigo Marco Silva Diversas viagens A Brasília E a Porto Alegre Para tratarmos E temas importantes E o principal deles Que nós frisamos Esta casa Que foi uma vitória Da Câmara de Vereadores Foi uma vitória Do Executivo Foi uma vitória Das entidades de classe Mas a maior vitória Do povo de passo fundo Quando discutimos A questão da duplicação E ampliação Lamar do aeroporto Lauro Curtis Onde Mesmo Paulo Necklin Lá em janeiro De 2017 Quando nós estávamos De recesso E a empresa Vianca Anunciou O encerramento De suas atividades No dia 11 de março A Câmara se reuniu Marreco Nós reunimos aqui Discutimos Com os vereadores A importância De montarmos Uma comissão especial E tratar desse tema Ficou de presidente O vereador Paulo Necklin Vice-presidente O vereador Márcio Patucci E desta forma Conseguimos aqui Unificar Toda a cidade O executivo O legislativo As entidades de classe As entidades Que representam A cidade E nós conseguimos Então No final agora De novembro Ter o êxito Da assinatura Do termo De responsabilidade Onde vem Os 45 milhões Para ampliação E duplicação Do nosso aeroporto É uma vitória importante Que nós temos que frisar E fico muito feliz Que na nossa gestão No nosso mandato Eu estando como vereador E como presidente Como os demais colegas Aqui estão Que nós conseguimos Trabalhar Neri Gomes Sempre vereador Desta casa Em harmonia Com todos Sem olhar Cor partidária E sim olhando Passo fundo A principal bandeira Foi a cidade Então foi um movimento Importante Que nós conseguimos Trazer para a população De Passo Fundo Trabalhamos aqui A questão do portal Da transparência Onde a comunidade Principalmente a imprensa Tem condições Mesmo o seu estúdio Na sua redação O vereador Ronaldo Conseguir acompanhar Em tempo real O que é transmitido O que são colocados Dentro do nosso sistema Eletrônico da casa Além de trabalhar A economia Deixamos de trabalhar Muito com o papel Com o expediente E lidamos mais Com as redes sociais Com os e-mails Desta forma A gente consegue Agilizar ainda mais Os trabalhos A descentralização Da Câmara de Vereadores Nós tivemos a oportunidade De participar De diversas atividades No ano Dos 160 anos De Passo Fundo A Câmara recebeu O que é o MTG Nós saímos daqui Fomos até o CTG Osório Porto Trabalhamos em uma cavalgada Ouvimos a comunidade Estivemos reunidos Com a comunidade Em diversos pontos A descentralizamos Os gabinetes Dos vereadores Desta forma Foi positiva Que apresenta Então Essas 3.417 proposições Trabalhamos No envolvimento Da busca Para recursos Da cidade Apoio de desenvolvimento Todos os vereadores E até mesmo Aqueles vereadores Que não tem deputado federal Ajudaram esta casa A buscar recursos No governo federal Através das emendas Para que nós pudermos Ajudar o município No momento de dificuldade No momento de crise Nós conseguimos Trazer recursos Para a Passo Fundo Quero frisar Uma outra importância Desta casa Senhoras e senhores Às vezes a gente escuta As pessoas criticarem O que faz o vereador Nós conseguimos trabalhar As emendas impositivas Em harmonia Com o prefeito Luciano Azevedo Com o executivo Com o executivo Nós colocamos Chico Marcolan Foram 500 mil reais Em torno de 500 mil reais No orçamento 2016 Para 2017 E a terceira etapa Secretário Gonçalves Então Do programa Guardião Que vai ajudar Na segurança pública Ele custava Em torno de 2 milhões e meio E a Câmara de Vereadores Quase emendas impositivas Conseguiu colocar isso Para melhorar A segurança pública No momento Que o Estado Passa por dificuldades No momento Que a União Passa por dificuldades Nós conseguimos Fazer essa articulação Com o executivo Em uma reunião prévia Para que não houvesse O veto do executivo E que nós pudéssemos Trabalhar em conjunto Com o orçamento Para que nós pudéssemos Melhorar a qualidade de vida Da população Prefeito Luciano Eu vejo que essa Foi uma das maiores conquistas Da nossa gestão Em conjunto Com os colegas vereadores De ter De uma forma harmônica Um diálogo Com o executivo Mesmo sendo poderes Independentes Nós não tivemos Nenhum problema Grave Nenhuma discussão Discussões De projetos De demandas Isso faz parte Da casa relativa O senhor foi vereador E do executivo Mas no contexto geral Foi muito positivo A nossa gestão À frente da casa Juntamente com a mesa diretora Com os colegas vereadores Que ouviram muito o executivo Nós recebemos O prefeito Luciano Algumas vezes na casa Juntamente com os secretários O prefeito nos recebeu Algumas vezes Dentro do seu gabinete Para discutirmos O crescimento E o fortalecimento Desate de Passo Fundo Eu acho que quando nós Temos uma casa Plunipartidária Onde nós temos aqui Vereadores de situações Vereadores de oposições Mas todos os temas Que vieram para casa E foram O prefeito Luciano 31 proposições Que veio do executivo Todas elas foram aprovadas Nós não tivemos Nenhum projeto Executivo Arquivado Para ser votado Em 2018 Nós analisamos Discutimos Muitas vezes Até no recesso Onde nós auxiliamos A empresa BS Bios Em aumentar A produção Do seu biocombustível Em 33% Mesmo no recesso Nós nos reunimos A pedido do prefeito E discutimos Esse importante Desenvolvimento Da cidade Foram 75 milhões Que foram para a Italaque Para ampliar A sua matriz também Discutimos aqui Mais de 15 empresas Que o executivo Trouxe à Câmara De vereadores Para ganhar incentivos Fiscais Empresas de pequeno E médio porte Que são locais Que precisam Do apoio Do executivo E do legislativo E prontamente A Câmara fez isso Atendeu essa demanda Então eu vejo Que a Câmara Está madura Está pronta Para debater A cidade Todos os colegas Vereadores Vereadores Miguel Estão prontos Para qualquer debate Que seja na área Da segurança Educação Desenvolvimento A casa está pronta Para o debate Também quero Buscar aqui E finalizar Senhoras e senhores Agradecer Prefeito A todos os secretários Que sempre atenderam As nossas demandas Agradecer Ao deputado Juliano Rosso Que muito ajudou Esta casa Em várias demandas Ao deputado Gilberto Capuani Marreco Você que é chefe De gabinete dele Foi um deputado Importante também Para nós discutirmos A questão do aeroporto Juntamente com o senhor Moreira Eu gosto muito De ter o reconhecimento Aprendi com o meu pai A ter o reconhecimento E através do deputado O senhor Moreira Federal Nós conseguimos Fazer as agendas Com o Liseu Padilha Lamar E que nós pudéssemos Então ter esse retorno positivo Agradeço aos colegas Do parlamento Aos integrantes Da mesa diretor Que estiveram comigo Aos servidores Da casa Todos os parceiros Terceirizados Que estiveram conosco A população De passo fundo E no momento De dificuldade Para finalizar Vereador Ronaldo Vereador Alex Aonde nós olhamos Um cenário político Aonde o nosso país Vive uma crise De identidade Aonde o político Que foi eleito Vereador Matheus Para representar o povo E olhar para a comunidade Tem olhado somente Para o seu umbigo Ou para que ele seja Os grandes empresários Que bancam As suas campanhas Num momento De dificuldade Num momento Onde o país Vive uma grande De corrupção Nós conseguimos Aqui trabalhar Com muita tranquilidade A Câmara de Vereadores Em momento algum Esteve envolvida Em algum tema Desse sentido Com os colegas vereadores Num momento De dificuldade Num momento De crise Nós conseguimos Aqui Ter ampliação Da empresa São João Das farmácias São João Uma mega Estrutura colocada Tivemos aqui Vereador Patucci E vereador Saúl A colocação Então Da JR Uma empresa local Que se criou aqui E hoje É um grande centro De distribuição Para todo o estado Do Rio Grande do Sul Nós tivemos aqui A ampliação Da BS Bios A ampliação Da Italac Num momento De dificuldade Nenhuma cidade Do porta Da nossa cidade De passo fundo Conseguiu Estar neste patamar Isso se dá muito Pelo poder Do executivo Pelo poder Legislativo Mas principalmente Aos nossos empresários Que são a força Viva da cidade Que geram E fomentam A economia Então Assim E desta forma Encerro a minha gestão Agradecendo mais uma vez A todos que nos apoiaram Que Deus possa abençoar Cada um de vocês Desejo Vereador Pedanelli A você E a sua mesa diretora Força Sabedoria E também Uma boa sorte Porque Não é fácil Estar na frente Da presidência É um grande prazer É muito bom Mas também Tem que ter um pulso firme Saber dizer não Então vida longa A passo fundo Vida longa Ao parlamento E boa sorte Vereador Pedanelli Obrigado senhoras e senhores Neste momento Devolvo os trabalhos Desta presente sessão Ao vereador Patrick Cavalcante Obrigado 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 Tendo em vista Tendo em vista que Em 1º de janeiro de 2017 Foram eleitos Os integrantes Da mesa diretora Para os exercícios 2017 e 2018 Declaram Empossados Como integrantes Da mesa diretora No exercício de 2018 Os vereadores Como presidente Vereador Pedro Danelli Como vice-presidente Vereador Roberto Tozão Como primeiro secretário Vereador Leandro Rosso Como segundo secretário Vereador Rafael Coulouse Como terceiro secretário Vereador Renato Tchek Como quarto secretário Vereador Budimar dos Santos Antes de passar A presidência A mesa empossada Eu queria rapidamente Só para o prefeito E o vereador Pedro Danelli Agradecer aos colegas Que estiveram comigo Daniela Oliveira Que foi a nossa Diretora de comunicação Doutor Fausto Moraes Que foi o nosso procurador E deixar Ao doutor Hamilton Que é o novo procurador da casa Ao Tito Que é assessor Do vereador Pedro Danelli Que é o nosso diretor Geral da casa Sucesso A frente aos trabalhos Passo a presidência Desta sessão Ao presidente Oren Poçado Vereador Pedro Danelli E a partir de agora Ocupo um lugar no plenário Junto aos demais colegas Obrigado senhoras e senhores Aplausos Aplausos Assumo a presidência Assumo a presidência Da Câmara Municipal De Passo Fundo E passo a presidência Dos trabalhos Ao vereador Leandro Rosto Para que eu possa Efetuar o meu pronunciamento Antes do pronunciamento Nós convidamos Para compor a mesa Também O reitor Da Universidade De Passo Fundo Professor José Carlos Carlos de Souza Concedo a palavra então Ao vereador Pedro Danelli Bom senhoras e senhores Dizer que Esse momento é tão importante Para mim Como foi importante Em 1992 Quando eu cheguei Nesta casa Tem outros momentos Importantes na minha vida Que eu vou relatar Daqui um pouco mais Para os senhores Para chegar Onde estou chegando aqui Nesta tribuna Sagrada Onde mais de 200 candidatos Concordem às vezes A vereadores No município de Passo Fundo E proporciona para nós Colegas vereadores Esse momento mágico Para nós Que temos uma grande Responsabilidade Por esse poder legislativo Gostaria de saudar O vereador Leandro Rosto No exercício da presidência O meu amigo prefeito Luciano Azevedo O vice-prefeito João Pedro Nunes Deputado estadual Juliano Rosto Fazer um parênteses Que tanto o prefeito Como o vice-prefeito Como o deputado Foram vereadores comigo Nesta casa Deputado Juliano O reitor da UPF José Carlos de Carli O ex-presidente Patrick Em seu nome Estender meus cumprimentos Aos demais colegas vereadores E dizer que Aos meus colegas da mesa Que estão aqui Tomando posse hoje Da mesma forma A responsabilidade Que nós temos É muito grande Quero saudar Os secretários municipais Em nome dos Secretários da Segurança Darcy Gonçalves Em seu nome Darcy quero saudar Todos os secretários Os colaboradores Do município Que estão aqui presentes Quero também A gente está presença De um grande amigo meu Que nasceu lá no interior De Aguaçando Que está aqui hoje Que é o José Melar O Zeca Melar Eu tenho que fazer esse registro Porque ele está aqui Vem me prestigiar aqui Representando aquela Nossa comunidade lá Não está mais lá hoje Mas está aqui Quero também Dar um abraço A Adóvia e a Dona Eri Gomes Tivemos muitos embates No início de 93 Aí Onde a política Era bem difícil Os colegas de fazer Existia muito debate Político Partidário Tive grandes embates Com o Neri Gomes Mas dentro do plenário E no parlamento E hoje a gente Cultiva um respeito Grande como pessoa E ele por mim também Acredito que sim Porque está aqui hoje Me presenciando Muito obrigado O Adilon Que está representando Aí o nosso PPS Como vice-presidente Do PPS O Altamir O Altamir O Marreco Que é aqui de Itapejara O sessor deputado Capuane Quero também Fazer um registro Aqui Para a nossa Representando O nosso deputado O PPS A Enortiz A Genocir Que é a pessoa Que está diretamente Ligada ao gabinete A deputada Está aqui hoje Representando a deputada Onde lá Atende nossos pedidos Da comunidade De Passo Fundo Quero saudar também Algumas pessoas Vocês me desculpem Que eu não vou poder Saudar todo mundo Mas eu vejo aqui Umas pessoas junto aqui Junto com o presidente Da CISA O Júlio Ramos Seu nome Quero saudar Todo esse pessoal Que é dessa ala esquerda Aqui E Também quero saudar O secretário Edson Nunes Muito amigo meu Em 92 Concorreu comigo A vereador Junto Pedindo voto De casa em casa E está sempre Junto comigo Muito obrigado Edson Por sua presença E também A Gilda Que está aí Que sempre está Dos movimentos Tradicionalistas Não é Meireles Sempre está A nossa líder Enfim A todos vocês Que estão aqui Nesse momento Quero Saudar também As demais autoridades Denominadas no protocolo Também o pastor Sandro Luiz Oliveira Da Assembleia Deus Que está aqui presente Muito obrigado Enfim A todos vocês A imprensa Que é muito importante Para lá nesse momento E dizer que Os funcionários Da Câmara De vereadores São os meus Amigos e amigas Quero saudar Meus familiares Enfim Agradecer a cada um De vocês Que estão aqui Compartilhando comigo Esse dia especial Na palavra De Deus Diz Os caminhos Do homem Bom São confirmados Pelo Senhor Hoje Acredito que Deus Preparou Meus caminhos Para chegar A esse momento Pois Seis mandatos Mais de vinte anos Como vereador Estou assumindo Pela primeira vez A presidência Desta casa Foram vários anos Junto A comunidade De passo fundo Visitando bairros Conversando com as pessoas Ouvindo Suas reivindicações Votando projetos Importantes Tomando posição Nunca ficando Em cima do muro Tudo isso Contribuiu Para o meu Amadurecimento E crescimento Para chegar A esse momento Eu peço licença Os senhores E as senhoras Para me relatar Alguns passos Da minha vida Que veja O senhor prefeito Nosso presidente Que é importante Sou natural Do município De Água Santa Filho de agricultor Meu pai João Danela E minha mãe Olívia de Azevedo Meu pai Em memória Tivemos Treze Meu pai Teve treze filhos Então eu sou O mais velho Dos treze Em 69 Meu pai Veio trabalhar No batalhão Construir A BR 285 Mais tarde Toda a família Veio Para morar No bairro Parque Farrupilha Na época Meu trabalho Era vender Picolé Frutas E verdura De casa em casa O meu primeiro emprego Com carteira assinada Foi no posto Amarelinho Como lavador de carro Na época Eu tinha 15 anos E meu patrão Era o senhor Nelson José Fanfa Me lembro desse momento Da minha vida Como se fosse hoje Pois ali Foi um dos Momentos mais felizes Eu sabia Que no final do mês Eu tinha um salário Para receber E que ia ajudar As despesas Da minha família Saí do posto Amarelinho Em 75 Para servir O exército brasileiro Por dois anos Em 1979 Fui trabalhar Num curto prazo Curto período Como motorista Em São Paulo Na empresa Real Transporte e Turismo Hoje Coliurpe No meu retorno Trabalhei no hotel Cerrador Na parte da noite Em uma das madrugadas De trabalho Cheguei a conclusão Que aquele trabalho Era só para o momento E que eu deveria Procurar algo mais Foi então Que decidi fazer Concurso público Então Fiz o concurso Na CE O qual Estão meus colegas Estão aí Que deixei para registrar Agora esse momento E vocês Muito obrigado Alguns deles estão aí Nos Correios Corsã Rede Ferroviária E Polícia Civil Em 1º de abril De 81 Ingressei na CE Na função De lei turista E entregador De contas De energia elétrica Passei por vários Setores da empresa De onde saí Em 97 Após a privatização Desde jovem Trabalhei Ativamente Junto à comunidade Sempre Ouvindo Sempre envolvido Com o esporte Com a igreja E reivindicando Melhorias Para o bairro Em 1991 Pessoas próximas Me aconselharam Me aconselharam A participar Da política Devido Ao todo o trabalho Que eu dedicava As pessoas Do bairro E da região Nesse período Eu frequentava Algumas reuniões Do PMDB Me filhei Ao partido Vereador Paulo Nex Ah, está aqui o vereador Me filhei ao PMDB No dia 24 De fevereiro De 92 Fui até a justiça eleitoral Para verificar Se estava mesmo Filhado Já que Era o último dia Para minha surpresa Não estava Filhado ao PMDB Após Parei em frente Ao fórum E pensei Qual o partido Irei procurar Decidi então Patos Ele procurar O PDT A resposta Foi que A nominata De candidato A vereador Estava Completa E tinham Mais possíveis Candidatos Esperando a oportunidade Ao sair Encontrei O deputado Guaraci Seu saudoso Deputado Guaraci Baroso Marinho Que me perguntou Se eu ia concorrer A vereador Respondi Que pretendia Mas estava procurando Estava precisando De um partido Que me aceitasse E ele me indicou O PMDB Respondi Não estou filhado O deputado Guaraci Ficou Surpreso E fomos ao seu escritório Aqui na cidade De Passo Fundo Chamou o presidente Merida e Paula Merida e Paula Para agilizar A filiação Registrada Justiça Eleitoral Pois o prazo Estava acabando Apesar de todas As dificuldades E atrapalhos Iniciei ali A minha trajetória Política E para a surpresa De muitos Fui o mais votado Do PMDB Elegemos O prefeito Oswaldo Gomes Na histórica eleição De 92 Com 65 votos De diferença Sobre Sobre o candidato PDT Armando Salton Esse é um fato Que poucos conhecem Me Reelegi em 96 2000 2004 No ano de 2008 Mesmo com 1888 votos Não alcancei a eleição Esse momento Foi muito difícil Na minha vida Também Me senti esquecido Pelo partido E pelos companheiros Mas graças a Deus Superei Em 2011 Fui procurado Pelo meu amigo Grande amigo Então deputado Luciano Azevedo Do PPS No momento Falei a ele Que iria parar Recebi diversas Ligações Do deputado Luciano Insistindo Para que eu Me filiasse Ao PPS Já que fomos Colegas Vereadores Em 93 Aceitei o convite E na eleição De 2012 Na chapa Do prefeito Luciano Concorremos E com o apoio De 2.285 votos Eleitores Me apoiaram Mais uma vez Voltei a Câmara De Vereadores E hoje Dia 12 de janeiro De 2018 Estou Nessa tribuna Para agradecer A Deus Meus amigos Meus eleitores Pela confiança E oportunidade Que estou tendo Neste momento Meu objetivo Durante este ano Na presidência É cumprir Rigorosamente O regimento interno Valorizar Sempre o quadro De servidores Da casa Que tem Trabalhado Com seriedade E comprometimento Será um mandato Muito transparente Mantendo A nossa imprensa Sempre informada E a par De todas as ações Do Legislativo Desta forma Vamos valorizar A comunicação Pretendo Seguir A mesma linha De trabalho Que venho Mantendo Com o Executivo Com bastante Diálogo E flexibilidade Para tratar Os assuntos Pertinentes A nossa cidade A nossa comunidade Sou o mesmo O homem Que tomou posse Em meu primeiro Mandato Com mais experiência E com a mesma vontade De fazer o melhor Pela nossa cidade Começamos hoje Colegas vereadores E comunidade De passo fundo Um ano De muito trabalho Junto Ao Executivo E a comunidade E a comunidade De passo fundo A palavra De Deus Já dizia Quando o justo Governar O povo Se alegra Por isso É que Pretendemos Governar De forma Justa E transparente Para que Para que o povo Colhe os frutos De uma boa gestão Vamos trabalhar Pela nossa cidade Conjunto Com as entidades Para nós Não importa A dialogia política O que importa É a população De passo fundo Vamos Juntos Trabalhar Para o futuro Das nossas crianças Que é a nossa esperança Do dia De amanhã Para nós termos Uma política melhor Que vão nos representar Futuramente Lá em Brasília Para que os nossos filhos E os nossos netos Não presenciem O que nós estamos presenciando Hoje Nesse país Onde deixaram Um país rico Onde produz Tudo que pode produzir Na situação Que estamos hoje Para encerrar Quero agradecer Fazer um agradecimento Especial Ao meu partido PPS Barrichel Que está aqui Mais os componentes Do partido Que me proporcionaram Prefeito Luciano Mais uma reeleição Junto com os demais Candidatos Que concorreram Para encerrar Quero que Deus Abençoe a todos vocês E a todos nós E a toda a nossa cidade De passo fundo E as pessoas de bem Muito obrigado a todos Aplausos 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 Parabéns, vereador Pedro, e nesse momento devolvo a presidência dos trabalhos desta sessão histórica, vereador Pedro Antônio Danelli. Neste momento, passamos a palavra ao prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo. Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui o presidente da Câmara, que está tomando posse, o vereador Pedro Danelli. Em nome dele, saudar aqui todos os vereadores da nova mesa diretora e todos os integrantes aqui do Poder Legislativo. Quero cumprimentar aqui o nosso vice-prefeito, querido amigo João Pedro. Saudar aqui o nosso deputado de Passo Fundo, vice-prefeito conosco no primeiro mandato, nosso amigo Juliano. Cumprimentar aqui o professor José Carlos, reitor da nossa Universidade de Passo Fundo, e pedir licença a todos, para, em nome deles, cumprimentar aqui as autoridades, os dirigentes partidários, os representantes das entidades da nossa cidade, os amigos e a família do nosso querido vereador Pedro Danelli, a quem eu homenageio, cumprimentando aqui, se a minha memória está boa, a Dani, a Gabi, a Natália, o Pedro Caetano e o Pietro, que está lá atrás descansando. Em nome deles, eu cumprimento a toda a família aqui do nosso querido vereador Pedro Danelli. Queria, muito rapidamente, em primeiro lugar, cumprimentar o vereador Patrick, que está hoje deixando a presidência da Câmara, dizer do respeito e da admiração que nós temos que demonstrar aqui pelo trabalho que fez a mesa diretora, liderada pelo vereador Patrick, que está encerrando hoje o seu mandato, e que, em todos os momentos, manteve com o Poder Executivo, com a Prefeitura de Passo Fundo, com o Prefeito, com o Vice-Prefeito, com os secretários todos que estão aqui, quase que unanimemente, é uma relação sempre colocando o interesse da cidade, o interesse de Passo Fundo, as grandes questões, acima de tudo. Quero cumprimentar, portanto, o Patrick, que deixa uma marca de trabalho, de dedicação, de intensidade na condução da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, e que deu certamente, que deram certamente os vereadores aqui, uma grande contribuição nesse ano de mandato que está se encerrando. E quero aqui, vereador Pedro Danelli, meu amigo de tantos anos, também trazer o abraço da cidade de Passo Fundo, a nova mesa diretora. E eu sei que os colegas e amigos todos aqui vão permitir, Nery, que o abraço seja dado ao novo presidente da Câmara. Que, para mim, é alegria, é meu amigo há mais de 25 anos, nós chegamos juntos aqui na Câmara de Vereadores, no dia 1º de janeiro de 1993. Subimos juntos a rampa da Câmara de Vereadores, aliás, não era rampa, porque não tinha rampa naquela época, não é, Paulo? Eram as escadas laterais que nos traziam até o velho plenário, que depois foi substituído por esse. Nesse longo período de tempo, onde as nossas vidas se transformaram, nós vimos também a nossa cidade mudar. Nós vimos muita coisa acontecer, legislaturas se sucedendo, vereadores sendo eleitos, reeleitos, outros vereadores sendo eleitos e depois deixando seus mandatos na renovação, que é natural na democracia e no poder legislativo. Fizemos, eu e o Pedro, ao longo desses 25 anos, uma relação de profundo respeito, de profundo carinho, de profunda cumplicidade, acima de tudo, de profunda, sincera e verdadeira amizade. Eu fui testemunha, nessas duas décadas e meia, de quantos e quantos vereadores honestos, dedicados, trabalhadores, trabalhadores, esforçados, talentosos, bem intencionados, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo teve. Foram muitos. Não cabem nos dedos da mão. Muita gente boa passou por aqui. Muita gente dedicada às causas coletivas esteve aqui. Muita gente comprometida com o crescimento da cidade teve oportunidade de exercer aqui o seu mandato. Talvez alguns tivessem características que o Pedro não tem. Talvez alguns tivessem uma maneira de se comportar que não é a do Pedro. Mas nenhum dos vereadores que passou pela Câmara de Vereadores de Passo Fundo em 160 anos da história da cidade, nenhum dos vereadores foi eleito seis vezes, como foi o vereador Pedro Danelli, o recordista absoluto de mandatos na história da nossa cidade. Nunca foi tão correta. Nunca foi tão justa. Nunca foi tão acertada. A frase que diz que a voz do povo é a voz de Deus. O povo, quando escolheu o Pedro seis vezes, escolheu bem, escolheu com inteligência, escolheu com maturidade, escolheu com sabedoria. Olhou para alguém que tem comportamento reto, que não mudou, que não esqueceu dos amigos, que não desprezou a família, que não se comportou diferente, que não abandonou seus princípios. O Pedro Danelli, que assume a presidência da Câmara, no dia 2 de janeiro de 2018, é o mesmo Pedro Danelli que eu conheci no dia 1º de janeiro de 1993. Essa é a sua grande riqueza. Esse é o seu grande patrimônio. Essa é a sua grande bagagem que nos faz todos aqui, em época de feriadão, de férias, de cidade vazia, de desligamento das questões públicas ou profissionais, estarmos todos aqui para abraçar aquele que sempre se mostrou em toda a sua vida um amigo verdadeiro dos amigos, uma pessoa leal, correta, decente, corajosa e comprometida com a solução dos problemas dos outros, e não dos seus próprios problemas. Talvez, Pedro, muitas outras pessoas pudessem aqui falar mais de ti, falar mais e falar melhor. Mas eu posso dizer aqui, lá do fundo do coração, quantos e quantos anos eu quis fazer esse discurso. Por quantos e quantos anos eu quis dizer isso que tantas pessoas pensam. Por quantas vezes Passo Fundo quis te homenagear, como agora eu tenho aqui a oportunidade de te homenagear em nome da nossa cidade. Se nós formos aqui, amigos e amigas, definir o Pedro numa frase, numa palavra, cada um de nós terá uma definição. O pai amoroso, o amigo leal, o trabalhador que não escolhe hora, o homem da ambulância, quem é que se esquece da ambulância, o vereador que não esquece as suas raízes no Parque Farroupilha, o amigo dos amigos, cada um pode dizer uma coisa sobre o novo presidente da Câmara. Todos nós vamos dizer que o Pedro é uma pessoa do bem, do bem. E como nós estamos precisando de pessoas do bem na política e na vida do Brasil. As diferenças, Pedro, que nós porventura tenhamos, alguns daqueles que estão aqui, elas desaparecem quando nós olhamos para ti e para a tua biografia. Nós nos esquecemos às vezes das discussões porque somos teus amigos e tu nos aproxima, tu nos une, tu nos faz conversar, tu nos representa. Pode ter certeza disso. Que bom que estamos aqui para agradecer a mesa diretora que está saindo, mas que bom que no período em que eu ainda sou prefeito da cidade, que eu ainda sou prefeito da cidade, eu tenho a oportunidade de cumprimentar aqui, em nome de todos os passfundenses, a nova mesa diretora, o presidente da Câmara, Pedro Danelli. Parabéns a todos, que Deus continue te acompanhando e que tu tenhas ao lado dos teus companheiros da mesa diretora, uma grande legislatura. Essa é a vontade e o desejo da população de Passos Fundo. Que Deus abençoe a todos e que Deus proteja sempre a nossa cidade, que nós amamos tanto. Muito obrigado. Aplausos Registramos e agradecemos a presença. A presença também do pastor emérito da Igreja Assembleia de Deus, João Maria Hermel. E neste momento, para marcarmos o início dos trabalhos deste ano legislativo, convidamos o pastor Sandro Luiz Oliveira para conduzir uma cerimônia de bênção à administração do legislativo e a todos os vereadores e também do executivo para o ano 2018. A minha saudação ao nobre plenário. A minha saudação aos senhores vereadores, ao senhor prefeito Luciano Azevedo, deputado Juliano, vice-prefeito João Pedro, que conhecemos desde 1995, 1996, quando secretário, muitas vezes nos ajudou, internando drogados com a irmã Cândida. E a minha saudação ao vereador Pedro Danelli, que nesse momento assume a presidência dessa casa. e aos demais membros da mesa, o vereador Patrick e todos os seus companheiros que, no ano de 2017, trabalharam com dinamismo e brilhantismo à frente dos trabalhos. Nós nos acompanhamos muito pela TV Câmara, pela televisão, queremos dizer a todos que a nossa, represento aqui, a Igreja Assembleia de Deus, hoje, Passo Fundo Norte. No dia 4 de abril de 2017, nosso pastor, hoje pastor emérito, pastor João Maria, deu a emancipação ao lado norte e ao lado sul. O lado sul, hoje, presidido pelo pastor Ângelo. E o lado norte, hoje, estamos nós trabalhando com cerca de 40 igrejas, 3.600 membros, que represento aqui, com muita honra. E eu gostaria de convidar, com a permissão do vereador Pedro Danelli, o pastor João Maria, para estar comigo aqui, para juntos, abençoarmos este momento. Quando fui convidado para fazer parte desse momento histórico, eu orei a Deus. e Deus, vereador Pedro Danelli, senhor presidente agora desta casa, Deus me mostrou algo ao seu respeito e de como seria a sua gestão nesse ano de 2018. Eu vi o senhor sentado em frente a uma mesa simples e debaixo de uma luz radiante. E eu entendi que o sucesso do seu trabalho com seus companheiros neste ano de 2018 terá como base a simplicidade, a simplicidade. A mesa fala de simplicidade. A mesa fala de um lugar onde todos terão acesso, desde o mais humilde desta cidade até a mais alta autoridade desta cidade. E com simplicidade o senhor regerá os trabalhos. E quando falo em simplicidade, não estou falando em fraqueza, não estou falando em medo, em temor. Simplicidade para ter os ouvidos atentos às súplicas dos mais fracos, dos necessitados, dos pequenos. E a grandeza de ouvir também aqueles que têm uma posição mais alta também na sociedade. E a luz, a luz fala da presença de Deus. A luz fala de verdade. A luz fala de transparência. A luz fala de coração limpo. Sem falsidade, sem hipocrisia e demagogia. Assim será o seu trabalho à frente desta casa deste ano, junto com seus companheiros. E a luz é Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 1º e no verso de número 5, Diz assim, A luz brilha na escuridão. E a escuridão não conseguiu apagá-la. A luz, ela predomina sobre as trevas. A verdade predomina sobre a mentira. A honestidade predomina sobre a desonestidade. Então, o nosso desejo e a nossa oração, porque a Bíblia recomenda ao povo de Deus, recomenda aos cristãos orarem com as mãos levantadas, mãos santas, sem ira, sem contenda, levantadas, e manda orar pelas autoridades. Orar pelas autoridades constituídas. Para que exerçam o seu governo debaixo da luz e da paz, para que o povo tenha paz. Então, nós queremos, eu quero convidá-los a estar em pé para nós orarmos a Deus. E duas coisas, vereador Pedro Danelli. Nós vamos orar e pedir que Deus lhe dê coragem para dizer não quando tem que dizer não. E dizer sim quando tem que dizer sim. Que Deus lhe dê graça e coragem para dizer não quando tem que dizer não. E sim quando tem que dizer sim. E que Deus lhe dê a sabedoria para entrar e sair no meio dos seus companheiros, e desenvolver um brilhante mandato na direção dessa casa. Com a sua permissão, eu vejo aqui o padre Wilson. Vim ele aqui. Gostaria de convidar ele para estar aqui com nós aqui. Ah, então está bom. Mas eu vou pedir ao pastor João Maria, conhecido já de todos vocês aqui. Para orar a Deus, orar ao Senhor. Invocar a graça de Deus, a sabedoria de Deus, para que esse ano, esse ano seja um ano maravilhoso em nossa cidade, como tem sido. De desenvolvimento, de trabalho, de progresso, como a gente tem visto e tem contemplado o crescimento e o desenvolvimento dessa cidade. Eu cheguei aqui em 95. E de 95 para cá, nós vimos grandes transformações. E vimos grandes transformações na sua gestão, prefeito Luciano. Pastor João Maria. Oramos. Amado e soberano Deus, nós somos grato a Ti por esse momento tão nobre, tão sublime, em que podemos invocar o Teu nome. O Seu nome é sobre todos os nomes. E nós somos felizes em invocar o Senhor, que é o nosso único Deus. O Deus que nunca perdeu uma batalha, que nunca sofreu fracasso, que desconhece derrota. O Deus que nunca necessitou um conselheiro, porque não há outro ser superior a Ti para lhe aconselhar. O sol te obedece, a lua, as estrelas, os oceanos, até uma folha de uma árvore. E nós somos felizes em sermos crentes no Senhor e colocar nossa fé no Senhor. Nós estamos rogando a Tua bênção porque o Senhor é o nosso Deus. sobre esta casa, sobre essa mesa a hora empoçada, sobre todas nossas autoridades, sobre nosso prefeito, sobre nossa querida passo fundo, que a Tua bênção repose sobre todos nós. e dê sabedoria a essa mesa entrar e sair nos momentos difíceis, trazendo as soluções para o nosso povo. Jesus, nós oramos pedindo que a Tua bênção alcance a cada um. em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. com a palavra, novamente, o presidente da Câmara do Vereador Espaço Fundo, o vereador Pedro Danelli. Antes de inserar, eu queria também registrar a presença do vereador Tadeu Karzeski, diretor da Codebs, que foi meu colega por um tempo, Tadeu, desculpa, não tinha te visto aí. E o vereador João de Santos, que está aqui. Muito obrigado pela presença aqui. E, para inserar, Patrick, quero te cumprimentar, que eu não fiz na tribuna, vereador Patrick, cumprimentar pelo teu mandato. Conto contigo para nos ajudar aí, com a experiência que também pegou nesse ano na mesa diretora. Então, muito obrigado por tudo e vamos continuar nosso trabalho a partir de agora. Dizer também ao pessoal que depois que eu tinha uma foto com nós para guardar a recordação, estamos aqui em cima aguardando vocês aí. Quero antes convidar os colegas para tirar uma foto para nós não esquecermos esse momento e fazermos um quadro na nossa história e da de vocês também. Agradecemos a presença de todos e desejamos um excelente trabalho aos nobres vereadores em 2018 e após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo do município Gaúcho de Passo Fundo, declaramos encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado. Obrigado. Sessão Solene A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE De Modelo, a toda terra De Modelo, a toda terra A toda terra serãoeronosas Só eu est nieuro de northo da terra